E esse programa, lembrando no meu tempo, quando eu iniciei, eu também participei de um programa. Não tive a oportunidade de ter um cartão com essa renda, né, pra começar, tive que começar mesmo trabalhando e guardando, investindo dinheiro nos móveis, nos produtos que eu ia trabalhar. Mas eu tive essa oportunidade também, um seletivo que teve em Senac, e eu fui aprovada nesse seletivo. Na época, o curso profissionalizante também era um curso, na época era um curso bem caro, mas eu tive a honra, eu tive a sorte de passar, e agarrei essa oportunidade e continuei. De lá pra cá, eu continuo fazendo curso, continuo me profissionalizando, já fiz cursos fora do estado, São Paulo, Fortaleza, Terezinha, enfim, vários outros estados, né, estive buscando melhorar o trabalho. E tendo em vista que essa oportunidade que vocês têm, né, que a gente, nós mulheres temos, essa capacidade de aprender, de empreender, de aumentar nossa renda financeira, não depende só de um espaço de outro, pode ser um espaço de casa. Eu, o meu ambiente de trabalho é na casa da minha mãe, é ao lado da casa da minha mãe, onde ela me deu um pedaço da casa dela e eu fiz meu negócio, entendeu? E hoje eu só tenho a agradecer, agradeço por estar aqui, agradeço a Deus também por essa oportunidade, e que é... Pravou. Obrigada, gente. Desculpa o nervosismo, viu? Mas, eu quero dizer que eu venci a timidez, estou aqui suando bastante, a mulher é muito calarenta sim, viu? Eu discordo com vocês. É, verdade. Viu, estou suando muito, estou muito nervosa, mas eu venci a timidez, agradeço cada uma de vocês por estarem ouvindo o que eu estou falando, e que aproveitem a oportunidade, exatamente, aproveitem a oportunidade e agarrem com força, tenham foco, façam com amor, busquem o que vocês querem e empreendam com amor, com fé, que vai dar certo. Viu? Obrigada. Ela falou que...